O Planeira deve votar amanhã o projeto que cria medidas de proteção a crianças e adolescentes dentro dos estabelecimentos educacionais e que prevê a Política Nacional de Prevenção e Exploração Sexual das Crianças. Qual a importância desse projeto, senador? Esse projeto é muito importante, inclusive já faz parte de toda essa competência dos conselhos tutelares, né, nas cidades. Mas como a violência contra as crianças não tem diminuído no Brasil, mesmo com as restrições e as punições já existentes em leis anteriores, o Congresso deve amanhã votar esse projeto onde as penalidades são mais rigorosas e os cuidados preventivos ainda maiores. Então nós iremos realmente discutir o projeto, votar, ele é necessário justamente com a finalidade de amparar e proteger as crianças, isso para evitar os traumas. Porque na criança, até os três anos de idade, é que o cérebro dele está se consumando, concretizando, formando todas as relações neuronais na mente da criança, no cérebro dele. Se essa criança sofre traumas e abusos, ele fica marcado para o resto da vida. O resto da vida ele carrega um peso, uma doença e um transtorno, que muitas vezes lá na frente ele também será um torturador de crianças, um abusador de crianças, em decorrência de mais ou menos um trauma que ele recebeu na infância. Também está pautado para amanhã o projeto que estabelece diretrizes para a valorização do profissional de educação básica pública. Qual o impacto na educação, senador? Olha, o grande problema brasileiro tem sido a formação do professor. E a qualidade da educação brasileira é uma das últimas do mundo. O último avaliação do PISA, que é uma medição internacional em matemática, língua portuguesa e ciências, o Brasil está entre os cinco últimos do mundo. Isso é extremamente vergonhoso para o Brasil. E um dos motivos de tudo isso é a formação do professor inadequada. Hoje, grande parte dos professores são formados por educação à distância. Antigamente, por exemplo, na década de 70 e 80, a gente tinha o curso normal. O curso normal era o magistério de ensino médio. E o professor já começava a treinar na sala de aula desde o primeiro ano. Hoje não. Hoje os estágios são estágios só para ganhar uma notinha lá, não tem experiência, não tem convívio. A sala de aula hoje é uma sala de aula altamente complexa, onde ele tem filho de Deus e todo mundo, juntos. Então, o professor tem que ter as habilidades suficientes para conduzir uma sala de aula com extrema desigualdade, com violência, inclusive, contra o professor. Então, precisa de uma formação mais adequada. Esses projetos que o nosso ministro Camilo Santana está desenvolvendo, é a formação adequada em sala de aula, preparação suficiente para conduzir e educar um aluno suficientemente, principalmente alfabetizado. Obrigada, senador. Boa tarde. Obrigada, senador.